Estamos aqui com o bispo Ederson Dantas, ele que é uma liderança religiosa em Teofotone, também apoiador do deputado estadual Neilandro Pimenta. Hoje também vem parabenizar o deputado, né? É um prazer imenso estar aqui nessa caminhada maravilhosa com o deputado. Como apoiador do deputado, eu creio e confio nesse trabalho que ele está desenvolvendo. Um homem de coragem, que tem vontade para estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas e continuar orando por ele nesse mandato que está aí pela frente, nessa caminhada, cremo nas mudanças, não só a nossa Teofotone, como a região toda estará sendo beneficiada e tendo o apoio do deputado. É muito importante para nós e parabenizá-lo por essa grande vitória e toda a sua equipe maravilhosa que faz um lindo trabalho para fazer a diferença em Teofotone, não é isso?